Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Bibi Armani e quero que você se sinta muito à vontade aqui comigo no dia de hoje. E a espiritualidade com certeza tem algo poderoso para te entregar. O que vem chegando para a sua vida? Vamos ver o que a espiritualidade vem trazendo. Nesse vídeo você pode encontrar a resposta que tanto procura. Então, vem comigo. Vamos nesse instante voltar o coração e atenção para os guias espirituais e pedir que ele nos oriente através da nossa leitura. Vamos pedir para que os guias espirituais não nos escondam nada e apresente tudo aqui na nossa mesa. Hoje, a espiritualidade vai revelar toda a verdade a respeito do ser amado, a respeito da tua vida. Então, vem comigo. Hoje, do começo ao fim, a espiritualidade vai falar com você. Toda a verdade chegará até nós, sem desvios. Toda a verdade chegará em nós, sem desvios. Toda a verdade chegará nos nossos ouvidos, sem desvios. E o nosso entendimento será aberto. Universo, eu estou pronto, eu estou pronta para receber o amor da minha vida. Assim será. Deixa eu vibrar por você. Você quer receber a vibração de puro amor hoje na sua vida? Quer receber aqui direto do canal para a tua vida amorosa? Então, vai escrevendo abaixo os nomes ou as iniciais do casal nos comentários desse vídeo. E esse é um vídeo especial, de leitura única. A espiritualidade fala com todos nesses vídeos de leitura única. Mas é preciso que você saiba discernir aquilo que é para você, certo? Vem comigo. Encaixe para o seu momento essa leitura de hoje. Vamos começar. Vamos lá. Tem porta se abrindo aí no amor para você, olha. Tem portas se abrindo no amor, tá? Uma grande porta se abre. Pode ser uma oportunidade que você vem pedindo aí para a espiritualidade. Eu estou sentindo aqui na mesa uma energia de dúvida muito forte. Tem alguém em dúvida quanto a uma decisão. Uma decisão é que precisa ser tomada. Uma decisão é que precisa ser tomada. E após você tomando essa decisão, eu vejo um grande avanço na sua vida emocional. Uma porta se abrindo. Um grande avanço após uma decisão que precisa ser tomada. Eu vejo que durante algum tempo aí você pode ter recebido pouco, pouca consideração ou reconhecimento da pessoa amada. Mas olha só, a espiritualidade diz que coisas boas chegarão. Tem um alinhamento aqui, um equilíbrio na mesa. Eu estou vendo aqui que você é uma pessoa de muitas qualidades. Muitas qualidades. É uma pessoa muito generosa, uma pessoa de muito bom coração. Uma pessoa com habilidades muito grandes para resolver os problemas. Olha, Mercúrio em Virgem. Essa carta carrega a energia de Mercúrio em Virgem. É um Mercúrio muito habilidoso para resolver os problemas. Muito engenhoso. Eu vejo você com grandes ideias. Às vezes você até pensa assim, nossa, isso não partiu de mim. Eu não acredito que eu tive essa ideia, tá? Porque você tem ideias assim que te tiram de situações. E olha, uma grande porta se abrindo aí no amor para você, tá? Após você resolver uma situação. Tem uma pessoa intuitiva e sensível aqui, um rei de copas. Caiu como a figura de um homem, olha, no teu jogo, tá? Abriu o jogo, a figura de um homem. Na verdade tem dois. Mas olha, eu vou considerar esse mais porque ele abriu o jogo. E é alguém aí que se preocupa com você. É alguém com as qualidades do rei de copas, tá? Essa pessoa, eu vejo que ela quer o que for bom para você. Aquilo que é bom para você. Ela torce pelo seu bem, porém ela se sente pouco à vontade quando tem que falar dos próprios sentimentos com você. Olha, eu vejo que ela não se sente muito à vontade quando se trata de dizer, de falar sobre sentimentos. E eu vejo que você se interessa muito por essa pessoa, essa pessoa que abriu o nosso jogo aqui. Vejo que você se interessa bastante por essa pessoa, um grande interesse, olha, paixão. E é alguém que está resolvendo um dilema aí, na sua própria vida. Essa pessoa que abriu o nosso jogo aqui, ela resolve um dilema, ela está vivendo um dilema e está buscando uma solução para isso. É um dilema ou é uma dúvida? Mas eu vejo essa pessoa caminhando em busca da própria liberdade, tá? É alguém que busca a liberdade, olha. Liberdade sentimental, tá? De sentimentos. Liberdade para amar quem ela quer, para estar com quem ela quer. Vejo aqui também no seu jogo memórias, memórias dolorosas que essa pessoa carrega. Tem muitas memórias aí, dolorosas que essa pessoa vem trazendo. Vamos abrir mais? Vamos abrir mais? Vamos abrir mais? Vamos lá? Olha só o invirgem. Pessoal com energia de terra aí, muito forte. Gente, eu vejo alguém que quer te apoiar, inclusive nas tomadas de decisões, como eu falei, olha. É alguém que quer o teu bem. Alguém carrega memórias dolorosas, mas essa pessoa quer o teu bem, olha. Olha aqui as memórias, nossa, alguém que vem de um passado difícil. É alguém que traz feridas antigas, feridas do passado. E eu vejo que esses momentos de dor estão atrás desse homem, estão atrás dessa pessoa. Eu vejo aqui que alguém quer te apoiar muito em alguma tomada de decisão. E vejo você recebendo o apoio de alguém, alguém especial na sua vida. Olha, essa carta é o apoio, olha, do reino, do reino de moedas. É muito apoio, tá? Uma energia de terra muito forte aqui, olha. Alguém que quer te apoiar. E um apoio material mesmo, tá? Alguém que quer te ajudar, inclusive financeiramente aqui. Olha, é alguém muito especial para o seu coração. Mas a espiritualidade quer que você saiba que os obstáculos que você enfrenta hoje são de curto prazo. E você vai superar um a um, tá? Tem sucesso pessoal aí chegando para você. E a espiritualidade quer te avisar sobre uma questão urgente que vai surgir para você resolver. Tem algo que você vai ter que resolver de última hora. uma questão urgente, olha. Vai precisar da sua atenção. A espiritualidade quer que você arregasse as mangas para resolver algo. Tem um alerta aqui, é sobre alguém que você considera amigo, considera amiga. E a espiritualidade vem dizendo assim, ó. Fique atento, fique atenta. Porque nem tudo que reluz é ouro. E você já está cansado, já está cansada de desilusões aí, de conflitos, tá? Cuidado, porque alguém pensa em ficar com a sua parte de algo. Olha, um convite. Alguém vai relutar muito contra os próprios sentimentos. Alguém que não gosta de demonstrar os sentimentos. E essa pessoa vem te falar algo e você vai ficar até assim, tipo de queixo caído, tá? Vai falar de amor com você. Alguém vem falar de amor com você. Estou vendo aqui na mesa, certo? Vejo, sim, uma pessoa em um dilema e tomando uma decisão favorável a você. Uma pequena decisão. É um começo. Já é um começo, né? É o página. Já é o começo. E eu vejo essa pessoa, ela é um pouco do contra, tá? Então é bom que você deixe, a deixe tomar as decisões. Já que ela é do contra, deixa essa pessoa tomar a frente, sozinha. Porque essa pessoa não gosta de se sentir acuada e nem comandada. Eu vejo que é alguém que se preocupa com você, mas ao mesmo tempo essa pessoa não quer sentir você no comando, tá? Tem muita energia de romantismo aqui na mesa. Romantismo, paixão, decisões. E essa pessoa, ela tem dificuldade em entender o mundo externo. Algumas situações, ela tem que ver pra crer, tá? E muitas vezes essa pessoa quebra a cara pra aprender. A espiritualidade diz assim, ó. Deixa. O tempo vai colocar tudo em seu devido lugar. Vamos abrir mais aqui, certo? Mas já na tua vida afetiva aqui, eu vi você com zelo, uma certa cautela e com medo grande, né? De se machucar. Pode ser que você tenha se machucado e agora você vem com uma cautela. Você vem com medo aí de se machucar mais. Você vem com medo! Nossa gente, essa carta caiu Eu coloquei ela de volta e ela veio de novo Está aqui mesmo essa carta Essa energia de Marte em gêmeos Essas palavras afiadas Que magoam Que magoam bastante Eu vejo você com receio Receio que algo de ruim possa acontecer Entre vocês Para quem estiver aí passando por algum tipo de desgosto Desgaste, desgosto Na vida afetiva A espiritualidade manda entregar o seguinte O seguinte recado para você Pega aí Não se desgaste tanto Não se estresse Por causa de terceiros Seja quem for Porque as coisas Estão caminhando aí para o equilíbrio Tem uma abertura afetiva aqui para você E sabe o que mais que eu vejo aqui? Momentos de amor Momentos de carinho De intensidade Vejo porque o rei de copas Abriu tua mesa Tem um pouco de dificuldade Sem medo Medo de que algo aconteça Medo que algo abale a felicidade de vocês Olha o dois de copas Tem algo que eu tenho que te dizer aqui Cuidado Cuidado porque você estará Atraindo muita gente nova Para a tua vida Eu vejo você atraindo pessoas novas Para a tua vida Você pode até atrair Mas a espiritualidade diz Para você não cair de cabeça não É importante Você passar uma peneira Você escolher bem As amizades As pessoas que estão chegando Tem gente que está assistindo esse vídeo Que vai atrair até um novo amor Uma pessoa completamente nova Na sua vida E tem gente que está assistindo Que é amor e amizade É um novo círculo social Que está se abrindo para você Mas a espiritualidade diz Para você passar uma peneira aí Tá? Tem alguém que gosta muito de você já E essa pessoa vem Com espírito de proteção e amor aqui Vejo que você vem vivendo Um período de alta atração Um período muito atrativo E você pode ainda Deixar isso mais intenso Porque eu vejo essa energia muito forte Isso pode ficar até mais tenso Porque essa energia está se aproximando Certo? Olha aqui Atraindo um novo amor Isso para quem quiser, tá? Tem uma pessoa na mesa Preocupada com você já Um amor preocupado com você aqui Mas aqui eu vejo a atração Sim De um novo amor Que você ainda nem desenvolveu Totalmente esse seu potencial aqui Mas é um potencial Que está atraindo muita gente nova Para a tua vida Talvez a possibilidade De fazer um novo curso Talvez um novo trabalho Olha todos os setores da sua vida As portas se abrindo para você E a espiritualidade Estará sim Te deixando mais atraente E com uma forte energia de sedução Está dizendo aqui de novo Olha Eu vejo você conversando sobre tudo Aqui Olha Pagem de espadas Você vai conseguir conversar sobre tudo Parece que a tua mente vai abrir Eu vejo que você vai se sentir Dentro de um período Mais atrativo Mais produtivo E pessoas Que estão me assistindo Vão poder até mesmo Escolher com quem quer ficar Tá? Eu não sei o que vai acontecer Na sua vida Mas eu sei que tem gente Que é um novo ciclo social Pode ser que seja com trabalho Um curso Mas eu vejo muita gente nova Se aproximando Pode ser um curso De repente Em algum lugar que você vai Que você será conhecido E que você vai fazer Novas amizades E isso é bom Porque eu vejo aqui Que está marcando Essa pessoa indecisa Que ela vem com um problema Eu vejo ela marcando Como Uma pessoa que sente Que terá que tomar Uma decisão mais rápida Eu vejo que ela fica Preocupada Com medo de te perder Para sempre Para alguém Vamos fazer uma síntese aqui Esse vídeo está falando com você? Então já vá deixando um like aí Vamos trocar energia Se esse vídeo estiver falando com você Certo? Coloque esse teu dedo maravilhoso Esse teu dedo abençoado aí No like E vamos trocar energia Olha Outra coisa Que a espiritualidade Diz aqui É que está chegando Na tua vida Uma grande mudança Uma oportunidade Muito grande Chegando Na tua vida E as portas Serão abertas Portas abertas Para o que você quer Olha Porque do jeito que está Não pode ficar Vai ter uma evolução Principalmente Na tua área efetiva Do jeito que está Não pode ficar E não tema não Porque eu vejo Que uma mudança Vai abrir as portas Para você Se você quiser Não precisa ficar Com medo Mas uma coisa Eu te digo Aproveita a oportunidade Porque do jeito que está Você não tem muitas escolhas Não Do jeito que está Não pode ficar Eu vejo que você Não tem muitas escolhas Olha É bom É bom que você Aceite Que você receba Essa mudança Olha Tem gente Que está assistindo Esse vídeo Que vai pisar Em um lugar Que vai entrar Em um lugar Que vai chegar Em um lugar E isso vai causar Muita polêmica Tem gente Que está assistindo Esse vídeo Que vai ser convidado Para ir em algum lugar Isso vai causar Polêmica Eu vejo algumas pessoas Se incomodando muito Com você Nesse lugar Por causa desse convite E também vejo aqui Que você é uma pessoa De personalidade muito forte A papisa Olha gente E o palácio De pausa Olha Energia pura Do naipo de pausa Eu vejo você Como uma pessoa Muito forte Uma personalidade forte E isso incomoda Os outros Porque você se destaca Olha Principalmente Por causa Da sua sabedoria Do seu jeito De conversar E olha só A espiritualidade Vem dizendo aqui Que você nasceu Para fazer a diferença E olha Essa diferença Que você nasceu Para fazer Você vai fazer Em breve Em breve Você fará A diferença sim E na vida De alguém também E isso vai incomodar Muita gente É que eu vejo aqui Que você tem um dom Né Você tem um dom De firmeza Você tem uma expressão Forte Você consegue Manter firme Aquilo que você deseja Você não desiste Tão fácil Você é uma pessoa Que incomoda Pela sua persistência E você causa Muita inveja Mas muita inveja mesmo E olha Caiu o sol Em escorpião Né A carta de seis de copas Carrega a energia Do sol Em escorpião Eu vejo Que o teu magnetismo É muito forte E causa muita inveja Tá Principalmente Se você que está Me assistindo aí For do signo de escorpião Tiver a lua Em escorpião Ou for De ascendente Escorpião Tá Eu vejo Que você incomoda Muita gente Eu vejo aqui ainda Que você vai ser Muito admirado Muito admirada Por conta de algo Que você vai fazer Por conta do seu jeito E olha Tem alguém muito apaixonado Que vem te fazer Uma proposta séria Olha Uma proposta Muito séria É alguém que quer Cuidar de você E a espiritualidade Me mostra aqui Uma pessoa Que anda batendo De frente Com você também Olha Tem alguém Batendo de frente Com você aqui Espiritualidade Me mostra Alguém querendo Derrubar teu mundo Aí ó Bate de frente Chega de frente É alguém Que parece Que não está Te compreendendo Muito É alguém Que não te entende E a espiritualidade Mostra aqui Que você vai conseguir Agir no coração Dessa pessoa Essa pessoa Vai parar De implicar Tanto com você É alguém Que você pensou Mesmo Essa pessoa Que está implicando Com você Tem gente Que pensou Nessa pessoa Agora E quem pensou Nessa pessoa Já coloca o nome Dela aqui embaixo Para vibração Para acalmar O coração Dessa pessoa Porque eu vejo Que essa pessoa Ela vai começar A te entender Você vai começar A ter um certo Domínio No coração Dessa pessoa E ela vai começar A te dar Menos dor de cabeça Aí Você vai sentir Essa pessoa Mais maleável Tá? Eu vejo aqui Que você Vem passando Por um período Que sente Uma grande necessidade De movimento Ficar parado Te absorve É o fim Para você Eu vejo Que você Quer um movimento E você vai Buscar esse movimento Olha Você acorda De manhã Com vontade De mudar Com vontade De fazer E acontecer Porque você Acha que está Muito parado Muito parada E olha Vai ter Abertura Também Para você Na vida Profissional Vai ficar Mais dinâmica Tá? Vejo você Se desgastando Demais Olha A torre Ao lado Da árvore da vida Aqui Eu vejo Um grande Desgaste A árvore da vida Tem a ver Com o sefiró Cabalístico Olha Em todos os setores Da sua vida Um grande Desgaste Você Se desgastando Por não ver As coisas Andarem Como você Gostaria Principalmente No amor Principalmente No amor Algumas situações Mudarão Feito Milagre E você Vai olhar Para trás E vai falar Nossa Não é que mudou Mesmo Você vai Lembrar Do que eu Estou te Falando Escreve O que eu Estou te Dizendo Tem situação Que vai mudar Feito Milagre A espiritualidade Promete Uma mudança Muito favorável Na tua vida Então No momento Não se cobre Muito Faça A tua parte Que o universo Fará parte Dele Isso Em breve Mas é muito Importante Que você Não se cobre Demais Eu vejo Que você Tem se machucado Muito Por conta De um sentimento De incapacidade Você se acha Incapaz De lidar Com algumas situações Então você Tem se machucado Muito Deixa disso Porque você Vai ter a força Suficiente De mudar Uma situação Vamos jogar Os dadinhos Para a gente Abrir um pouquinho Mais Vamos jogar Os dadinhos Aqui Se você Quiser Pensar Em alguém Pense Se você Quiser Simplesmente Deixar a energia Fluir Aqui na mesa Deixa a energia Fluir Eu vou tirar Aqui Três Cosmos Eu quero Que você Pense em alguém O que essa pessoa Falaria para você Agora se ela pudesse Vamos ver Bruxa verde Nos envia Três Cosmos Para a nossa mesa Aqui Bruxa verde Bruxa verde Na nossa mesa No dia de hoje Olha só Vamos ver O que essa pessoa Falaria para você Se ela pudesse Eu preciso Seguir mais O meu coração Essa pessoa Já falou isso Para você Que ela está Ciente De que ela Precisa seguir Mais o coração Dela Que por medo Ela já deixou De fazer Coisas importantes Dentro da relação De vocês Você não sai Dos meus pensamentos Olha É o que eu falei O rei de copas Abriu o teu jogo E fala de alguém Muito preocupado Muito atento As suas necessidades Aquilo que você Está precisando No momento Tá Então o rei de copas Ele veio falando Sobre isso Para você E alguém Que não tira os pensamentos Logo nos veremos De novo Isso É para quem Está há algum tempo Afastado Afastado A espiritualidade Manda um recado O que essa pessoa Falaria para você Logo nos veremos De novo Tem alguém Que está com uma convicção E uma vontade Muito grande De ver você De se reencontrar Com você Estou sentindo Essa energia Muito forte Aqui na minha mesa Vamos lá Vou tirar também Uma lâmina De Maria Padilha Maria Padilha Vem dar o ar Da graça Aqui na mesa Também A gente já vai virar Para ver o que tem Vamos lá Você pode ir pensando Trazer de energia Que será mais Para a nossa Manda agora Casa nove A casa da espiritualidade A casa da crença Olha Eu vejo Aqui olha Uma viagem Tem gente Que está pensando Em viajar Olha aqui Uma viagem Uma viagem Que vai fazer Muito bem Para a tua alma Uma viagem Júpiter Está expandindo Está trazendo Conhecimento Através de um passeio Pode ser Pode ser Uma viagem Cultural Uma viagem Por exemplo Uma viagem Para visitar Um museu Ou algum Local histórico Mas eu vejo Aqui uma viagem Que vai agregar Muito conhecimento Ou uma viagem Que você vai Através dessa viagem Ter algum tipo De um insight Uma evolução Espiritual Você vai ter contato Com algo Com a natureza Com algo Que vai de repente Abrir tua mente Júpiter na casa nove Também é expansão mental Eu vejo aqui Que você é uma pessoa Muito capaz E a espiritualidade Quer que você Saiba disso A espiritualidade Diz que está Limpando as mágoas Os rancores Ela vem limpando O seu coração E o coração também De alguém que você Ama muito Ela vem limpando O coração De vocês dois A espiritualidade E se você crer nisso Se você crer Que a espiritualidade Está passando A vassoura A Bruxa Verde Está passando A vassoura E fazendo a limpeza Escreva o seguinte Comando de luz Aqui embaixo Escreva assim Bruxa Verde Eu recebo Uma limpeza Na minha vida No meu coração E no coração Da pessoa que eu amo Bruxa Verde Eu recebo Uma limpeza Na minha vida No meu coração E no coração E no coração Da pessoa Que eu amo Coloca o nome Da pessoa E peça Para a Bruxa Verde Varrer Limpar a vida Dessa pessoa Mas escreva Com fé Dê o comando Com fé Comando Poderoso Para o universo E o universo Vai trabalhar Em cima Desse comando Tenha certeza Disso Eu vejo aqui Que essa pessoa Que você pensou Que você colocou Na mesa Ela se encontra Dividida Tem que ser amado Que está dividido Indeciso E se você quer Mesmo essa pessoa Na sua vida Você vai ter que vibrar Por essa limpeza No coração Peça Peça Para a espiritualidade Limpar o coração Dessa pessoa Porque essa pessoa Vem passando Por um período De medo E o medo Acaba fechando O coração Certo? Vamos lá Vamos rolar Mais uma vez Os dadinhos Aqui Peça Na pessoa Amada Coloca Emendia Dela Aqui na mesa Olha só Novamente A gente marcou Aqui Uma nova fase Na sua vida Algo que vai se iniciar As estrelas Olha Abertura espiritual Algo vai se iniciar Na sua vida E a espiritualidade Pede que você Mantenha a cabeça fria Mantenha o coração Sereno Principalmente aí Diante de alguns atritos Que possam surgir Tá? Mantenha a calma E eu vejo Também aqui Que você Tem o amor E na verdade Essa pessoa Amada Age Com uma certa Frieza Com você Essa pessoa Gosta muito De ficar sozinha Gosta muito De pensar Essa pessoa Precisa muito Do espaço Dela E isso Assusta um pouco Você É uma pessoa Que se mantém Um pouco afastada Mas é uma pessoa Que gosta de você Eu vejo de novo Aqui Vou falar de novo É alguém Que se preocupa E quer cuidar De você Mas essa pessoa Age De uma forma Que você Acaba se sentindo Excluído Por causa Do jeito Dela Excluído Excluída Tá? Você se sente Excluído Da vida Dela E o que eu Vejo É que essa Pessoa Ela já De outra Encarnação Ela já Vem Com você Ela te Acompanha Vocês são almas Que sempre Estão vindo Juntas Para aprender Aprenderem Juntas Tá? E vocês Estão aprendendo Tá? Você é uma pessoa Mais emotiva Mais afetuosa De certa forma Você ensina Muito Para essa pessoa Principalmente A lidar Com os próprios Sentimentos E você Lida bem Com os sentimentos Mas você Ainda tem que Aprender a lidar Com os sentimentos Dessa pessoa Ela é um pouquinho Complicada Né? Vamos lá Se você Quiser Colocar A pessoa Na nossa Mesa Fique à vontade Uau Olha aqui Tem alguma Situação Que está Despertando A tua Ansiedade Aí Segura A bola No amor Eu vejo Que você Vai resolver Uma situação Segura Essa ansiedade Aí Não deixa Não Não permita Que tire A tua Paz Eu vejo Alguém Fazendo algo Por você Te entregando Alguma coisa E é algo Que ela nunca Fez antes Essa pessoa Nunca fez Antes Eu vejo Eu vejo Alguém Te entregando Algo E vai ser Nos próximos dias Nas próximas Semanas Eu vejo Que você Vai ser Chamado Chamado Para ajudar Alguém Isso Isso vai Te pegar De surpresa Uma situação Surpreendente Olha Cuidado Com a inveja Trata As outras Pessoas Pode ser Que isso Vai De repente Despertar A inveja Dos outros O fato De você Ser chamado O fato De você Ser chamada Para ajudar Alguém De repente Vai Despertar A inveja Certo Tem porta Nova Se abrindo Porta Se abrindo Para você Portão Bem grande Ainda E nos próximos Dios Você vai Se sentir Mais amado Mais amada Desejado Por alguém E a espiritualidade Diz aqui Que a vitória É tua Viu Fique tranquilo Fique tranquila A vitória É tua Estrela De novo Na mesa Vitória Tua Você tem Que se preparar Para as surpresas Que virão Para não ser Pego Justamente De surpresa Certo Então Se prepare Para essas surpresas Vamos falar Mais uma vez Estudadinho Isso aqui Se você quiser Pense na pessoa Amada Olha aqui Olha aqui O coração Gente Olha aqui No amor Eu vejo você Aprendendo A lidar Com alguém Olha aqui Coração Falando de amor Aqui Vejo você Aprendendo A lidar Com alguém E você Parando De se auto Sabotar Por exemplo Tá Eu acho Que às vezes Você pensa Que não vai dar Conta De determinadas Situações Vai dar sim Eu vejo Às vezes Que você Não Pensa em não Dar conta De administrar A própria Vida afetiva Mas você Vai sim Você tem medo De se envolver Com alguém E não conseguir Administrar isso Depois Como é que fica Você fica pensando Como que fica Se eu assumo Alguém E eu não consigo De repente Administrar isso Depois Tá Mas tem uma porta Se abrindo E virá Novas pessoas Um vento Trará Pessoas novas Novas Para a sua vida Isso vai te ajudar Bastante Na tua vida social No seu relacionamento Social Tá Mas se você Quiser Essa pessoa Que gosta De você Que está marcando Aqui Que é uma pessoa Que você Tem no coração Se você Quiser Essa pessoa Que você Já conhece Saiba Que essa pessoa Pensa muito Em você Então se prepare Para acolher Essa pessoa Porque essa pessoa Vem falar Com você Se prepare Para viver algo Você não pode Ter medo Eu estou sentindo Que tem gente Com medo De se envolver Com essa pessoa Medo de não Dar conta E eu vejo Um desfecho E uma decisão Que você Vai tomar Após um longo Período De impasse E é uma decisão Que será favorável A você Vamos ver Aqui a nossa Carta Olha só Notícias Por caminhos Distantes Quem estiver Esperando notícias Olha Está marcando Aqui na mesa Essa pessoa Entrando em contato Com você Vindo falar E olha só Tudo Pelo que eu percebi Aqui Vai depender De você Tudo Vai depender De você Tudo está Em suas mãos Eu senti muito Que essa pessoa Quer falar Com você Olha Logo nos veremos De novo Logo Nos veremos De novo É uma Mensagem profunda Que essa pessoa Manda direto Para o seu coração Isso é para quem Não estiver vendo Ser amado Estiver afastado Afastada Por algum motivo E essa foi A minha mensagem De hoje Para você E eu espero Que de alguma forma Tenha te ajudado Com esse vídeo Esse vídeo Tenha sido uma luz No final do seu túnel Tenha esclarecido Tenha respondido As suas questões Você sentiu Que esse vídeo Falou com você Não se esqueça De contar para mim Aqui embaixo Vivi Esse vídeo Falou comigo Porque eu quero Ficar sabendo E você que foi Até o final Também já sabe Vivi Fui até o final Com você Não se esqueça De deixar os nomes Para vibração De amor Que nós faremos No canal No dia de hoje Por volta da meia noite Uma vibração especial Então já vai deixando Os nomes Os iniciais Do casal Porque mais tarde Eu vou passar Fazendo a vibração Beijos No seu coração E até o próximo Vídeo de cartada Aqui No canal Mahal Vídeo de cartão Vídeo de cartão Vídeo de cartão